Amor O que tenho pra dizer Eu espero Não desespero Me leve muito a sério Porque tudo o que eu quero É todo o seu amor Sem nenhum mistério Amor estarei Sempre a te esperar Tenho esperança Tenho confiança Que você vai voltar Um dia vou dizer Que sou feliz Porque pra sempre Você voltou O tempo passou Mas nunca apagou Tudo o que ficou De um verdadeiro amor O amor voltou 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 Amor, estarei sempre a te esperar Tenho esperança, tenho confiança que você vai voltar Um dia vou dizer que sou feliz Porque pra sempre você voltou O tempo passou, mas nunca apagou Tudo que ficou, de um verdadeiro amor O amor voltou, o amor voltou 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 Obrigado.